o que é meu e o que é meu também o que é teu é teu não por isso que eu chupo a pilha e olha com o pitbull dele mas está a machucar a pilha o que é ou não o meu cabumé filha da puta otário da merda olha comigo morres em segundos se eu quero ei tudo bem você tá bem eu tô bem todo mundo tá bem não tem pra ninguém